E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na terra, é uma informação que a Kifi acabou de soltar agora no Facebook, quem sabe aí nós vamos ter essas figuras aí nos novos mapas que eles estão colocando aí, tá? Mas não tá nada certo, beleza? Mas antes de começar aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, a inscrição se você não é inscrito, marca aquele sininho que é muito importante, tá? E o meu canal 2, o primeiro link na descrição, corre lá, dá aquele apoio, tamo junto, beleza pessoal? Vamos falar um pouquinho dessa imagem aqui, tá? Parece que esses daqui são uns zumbis meio uns porra louca, né cara? Uns casacos assim meio de roqueiro, né? Umas paradas doideiras, né? E aqui são os homens da lei, entendeu? O chapéuzinho ali, esse aqui tá sem, tá? Olha esse aqui, a cintura deles aqui, ó, parece que não sei se eles são segurança, Tu tira aqui pela botina aqui, tá galera? A pessoa é um pouco diferente, esse daqui tá meio que pé descalço, pá? Uma parada meio doidona, eu achei topzera demais, mas vamos ler a matéria aqui, pessoal. Chegamos aqui no Facebook da Kifi, em paralelo com o trabalho em atualizações regulares, Estamos focados em enriquecer e melhorar o mundo do jogo com novos locais, itens, armas e, claro, novos monstros. No entanto, nem todo conceito arte recebe o green light para ser colocado no jogo. O que você acha? Será que esses caras ficam no jogo ou devem, preferem colocá-los na mesa? Então, pessoal, vamos lá. Provavelmente aqui, ó, são umas ideias aqui deles trazerem esses novos monstros pro jogo. Sendo que nem sempre eles são aprovados pra entrar no jogo, não sei como que funciona dentro da equipe deles lá pra aprovação, entendeu? Só que eu achei muito interessante aqui que são uns policiais, uns homens da lei e os outros parecem que são uns homens meio zoeira, né? Uns malucos meio porra louca. Aí aqui, pessoal, ó, é armas, pá, não sei o que lá. E esse green light é o que eu falei agora, né? Ser colocado no jogo. O que eu não entendi é essa parada na mesa, colocá-lo na mesa, tá? Deixa no comentário aqui o que vocês acharam aí dessa nova notícia aí que eles alimentaram aí a página do Facebook. O bom da Kefi, pessoal, que a Kefi sempre tá se comunicando com a gente através de mensagem. Alguma coisa interessante ali, tem um discórdia deles ali que eu não sei como que funciona, não vi ainda. Mas tem uns amigos que participam e sempre tá trazendo notícia pra mim. Então eu tô trazendo pra vocês essa notícia aí porque eu achei interessante, novo zumbi, né? Quem sabe pode vir um zumbi polícia aí pro jogo aí. Mas tinha que dar uma arminha pra mão dele, uma glockzinha, né, pessoal? Então eu vou fazer o seguinte agora, pessoal, nós vamos limpar agora o setor 4 todinho que eu já devastei geral. Sendo que deu problema aqui na minha gravação aqui e eu não tive como fazer em vídeo. Então nós vamos trazer agora eu farmando tudo. Então, pessoal, chegamos aqui no quarto andar, limpamos geral. Vamos pegar esses recursos todinho que tem aqui, ó, que é muito importante, tá? A gente não deixar passar nada aqui, ó. Corpinho dos palhaços aqui caído aqui, beleza? Vamos nesse grandão aqui. Pessoal, deixa no comentário o que vocês acharam daquela arte lá, daquela mensagem que a Kefi mandou lá, tá? Vai ajudar demais aí. Eu gosto de tá lendo a mensagem de vocês aí, ó. Trolou o caixote aí, não veio nada. Beleza, um cupom vermelho. Tá maneiro, tá maneiro. Então, deixa no comentário aí o que vocês acharam aí. Vamos abrir esse caixote aqui, pessoal. Tomara que venha coisa boa aqui pra gente, né? Tomara que venha coisa boa aqui pra gente aqui. Beleza, show. Opa, cinco pecinhas de torreta. Tá maneiro, tá na hora da gente começar a fazer a nossa, hein, pessoal? Tá na hora da gente começar a fazer a nossa aqui, ó. Beleza, show de bola. Vamos lá, pega aí mais duas, tá bonito. Aí sim, garota, aí sim. Opa, já tomo com quantas? Deixa eu ver aqui. Dez. Aquela borrachinha ali que a gente não tinha, né, pessoal? Show de bola, olha isso. Tá bonito. Não vou passar aqui, vou dar a volta aqui, porque ali tem aquele bagulho de espinha ali. Vai que eu morro ali, pessoal. Vai que eu morro ali aí e dá ruim, né? Então vamos por aqui, ó. Acho que aqui é no cantinho aqui, ó. Quer ver? Ih, rapaz, é onde essa porra? É aqui, ó. É aqui, isso mesmo. Tá vendo, ó. É aqui, ó. Não tem caixote nenhum lá. Pega mais um com o pão vermelho aqui, ó. Acho que aqui já pegamos tudo, né? Então vamos reto aqui, ó. Vamos reto aqui, ó. Vamos pegar essa torretinha aí. De repente vai deixar essa espada pra trás. Opa, mas 15. Agora tá... Tô gostando, hein? Tô gostando, hein? Show de bola. É, moleque. Deixa aí no comentário aí quem já limpou esse andar do bunker aqui. Ou nunca veio. Deixa aí nos comentários aí, pessoal. Deixa aí nos comentários aí que vai ajudar demais aí. Entendeu? Saber quem é que tá começando no jogo. Deixa aí quem é inscrito novo também. Hashtag inscrito novo. Pra gente saber se o jogo tá... Tá recebendo inscritos novos, né? É muito importante, né? Essa torreta aqui é boladona, tá? Mais dois ali. Não veio... Não veio aquela pecinha, né? Sensor de calor. Mas tá maneiro. Vamos lá. Pega aí, ó. Tá bonita aqui, pessoal. Tá bonita, hein? Ela fica lenta aqui, ó. Não tem jeito. Aqui fica... Tem um caixote aqui. Deixa... Ah, não. Eu já abri ele, pessoal. Já abri ele. Tem outro caixote aqui, tá? Não vou entrar ali também. Porque ali é carne de pescoço. A parada ali é sinistra. Olha isso. Não tá gostando muito não, hein? Pessoal. Aqui é só com o cachorro. Pessoal, eu já tenho um cachorro nível 3. Tem vários já indo pro nível 3. E a gente vai fazer uma parada top, hein? Pessoal. Vamos fazer uma parada top, hein? Vamos fazer uma parada louca mesmo, beleza? Vamos vir aqui, ó. Eu não sei se aqui pra cá tem. Vamos ver se de repente mudou alguma coisa, ó. Recarga do gerador. Vai levar algum tempo para restaurar o fornecimento de eletricidade nos andares abaixo, tá, pessoal? A gente precisava de vir logo os outros andares, né? Aqui, Fih. Tinha que melhorar. Aqui, Fih. Tinha que botar alguma coisa lá naquele bunker B também. Entendeu? Aqui, Fih. Tá muito lenta nos bagulhos, mano. Pô, aqui, Fih. Tá... Enrolação total, né? Cupom vermelho. Ele veio pouquinho com o pão vermelho aqui, né, pessoal? Vamos abrir esse armário aqui. Show de bola. Vamos ver se vem coisa boa aqui pra gente. Tomara que venha coisa boa aqui pra gente. Que isso? Tá trolando bonito a gente aqui, Fih, cara. A Fih tá de... Tá de sacanagem, né? Vamos abrir esse caixote militar aqui. Vamos ver se vem agora, vem... Vem coisa boa aí pra gente aí, né, pessoal? Vamos ver se vem coisa boa. Caraca, veio borrachinha. Apesar que borrachinha que tava penando, tava no sufoco aí. Vem, pessoal. Veio as borrachinhas aí, louca aí. Opa, barrinha. Ó, isso aqui dá pra gente fazer a nossa... Aquele cobre. Tem, ó, isso aqui, ó. Show. Isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Pilha é maneiro. Isso aqui tá bom. Esses cuponzinhos aqui a gente vai juntando, tá? Que eu vou limpar esse bunker aqui. Não vou gravar em vídeo, não, porque eu vou fazer bem devagar, tá, pessoal? Eu vou fazer bem devagar. Ih, rapaz. Se eu mijar aqui, o jogo trava. Tá? O jogo aqui, o meu jogo, ele buga. Quando... Eu sou obrigada a urinar com ela, o jogo buga. Eu não sei o que tá acontecendo com vocês aqui. Eu sei que comigo tá acontecendo direto. Tá? Então, vamos ver esses caixotes aqui. Não tem nada. Vamos ver aqui se ficou alguma coisa pra trás. Eu já limpei tudo, né? Quando eu abrir, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Sobe aí. Vamos ver que a gente conseguiu bastante coisa aqui, né, pessoal? Conseguiu bastante coisa. Nós vamos no mapa aí. De repente vai que... Aparece alguma coisa interessante pra gente aí, ó. A gente precisa completar nossas emissões, né, pessoal? Precisa completar nossas emissões. Vamos lá. De repente aparece a caixa de ajuda aí. Se aparecer a caixa de ajuda, é show. Show de bola, beleza? Então, eu já vou direcionar o nosso boneco pra lá e vamos que, ó. Então, pessoal. Olha o que aconteceu. Eu apertei errado aqui. Veio na... Na floresta nível 3, tá? Não tem como cancelar. Infelizmente, não tem como cancelar. Porque eu ia clicar aqui. Cliquei na floresta 3. Meu mouse tá zoíra aqui. Tá zoadão. Infelizmente, essa caixa de ajuda aqui não vai dar pra pegar agora. Mas depois eu pego ela que eu tô com um pouquinho de energia, tá? Então, o vídeo de hoje é esse daí. Uma notícia top aí que a Kifi colocou. E sempre que eu puder, eu vou estar trazendo essas notícias em primeira mão pra vocês. Valeu? Tamo junto aí, pessoal. Um abração. Fui! Fui! E aí 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 E aí